Em Montes Claros aconteceu hoje cedo a procissão do encontro. Durante caminhada, os fiéis passaram por várias ruas da cidade. Na praça da igreja São José, as imagens de Jesus e Maria se encontraram. Uma representação do momento em que Cristo, durante a paixão, encontrou Maria. O Júnior Oliveira acompanhou esse momento de fé. Vamos ver, balança! Seu Wilson, de 70 anos, chegou cedo à catedral. Tradição que ele nunca deixa de seguir. Todo ano eu venho aqui, desde a época de 67, que eu venho nessa procissão. É a procissão de encontro para todos os irmãos católicos que têm a fé de Jesus. Enquanto isso, na Igreja Matriz, as mulheres se reuniram em frente à igreja. Para mim, é muito importante que Jesus é o nosso salvador. Ele morreu para nos salvar. E foi nessa cruz que ele vai encontrar hoje com a mãe dele, que ele carregou os pecados do mundo inteiro. Como manda a tradição católica, nos primeiros momentos do dia, os fiéis permaneceram em silêncio. O dia de hoje, a sexta-feira da paixão, na verdade, é importante para toda a igreja. E em cada uma das comunidades, especialmente na catedral, nós temos a oportunidade de celebrar o mistério da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A procissão das mulheres levou a imagem de Nossa Senhora das Dores, a dos homens, Bom Jesus dos Passos. As imagens foram carregadas pelos mais velhos. A procissão tomou as principais ruas do centro da cidade. Muitos fiéis estavam em penitência. Então, os homens saindo em procissão da catedral até a igreja de São José e as mulheres vindo da igreja matriz até a igreja de São José, onde celebramos o encontro do Senhor dos Passos com Nossa Senhora das Dores. Depois de quase uma hora de caminhada, homens e mulheres se encontraram aqui na praça da igreja São José, onde se reuniram para uma celebração. E logo acontece o encontro das imagens, momento único para os fiéis. Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, osana no mais alto dos céus. Segundo a MC Trans, empresa municipal de planejamento, gestão e educação em trânsito e transportes de Montes Claros, cerca de duas mil pessoas participaram do evento. Jesus aponta um caminho de vida revelado no compromisso da justiça, da verdade, da paz, nos valores do seu reino, dá a vida por esse reino e nos convida a abraçar o mesmo caminho. A cruz é o símbolo mais forte da Sexta-feira da Paixão e lembra que toda a vida de Jesus foi de algum modo voltada para a cruz, no sentido de que a cruz lembra a entrega da vida, a oferta da vida. A cruz lembra que 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 a cruz lembra